Hora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem vindos aqui ao meu canal, e este é mais um episódio de Harvest Moon, nós vamos no quinto dia do primeiro ano da primavera, vou pôr o cãozinho que está fora, só porque sim, e eu ainda me lembro de jogar a isto, lembro, mais ou menos, mais ou menos, então vamos já regar as nossas plantações, nós já temos aqui coisas a crescer, é sempre muito bom, muito bom, dá um enorme gosto ver a nossa plantação crescer, até porque isto vai ser a nossa fonte de rendimento pessoal, ao principio vai ser, então vamos já tratar aqui da nossa quintinha, eu acho que não tenho muito por fazer aqui, do que eu me lembro, acho que esta é a mesma plantação, e tenho mel para apanhar, o mel acho que vou pôr à venda, se calhar é uma boa ideia, e acho que por agora está, oi, cara, já nem me lembrava que tínhamos cavalo, é o Hipólito, é para cresceres grande e forte, vou te deixar cá fora um bocadinho, ok Hipólito, diverte-te, mais, o que é que podemos fazer mais, vou já encher o jarro, só pelo sim, pelo não, e apanhar o mel, ok, o que é que eu tenho no meu inventário, na minha mochila, só tenho mel, tenho uma picareta, e a marreta, picareta não, é enchechada, é enchechada, ok, agora o que eu vou fazer, é bater couro ali nas miúdas pessoal, pelo menos naquela miúda que eu curti imenso, e que me apaixonei assim que a vi, vamos dar uma voltinha também pela cidade, nós como não temos muito para fazer aqui ao início, olha lá, ela gostou, ainda bem, tu queres ver, eu se calhar ainda lhe vou dar, é o mel, espera aí que ela gosta, gostou também, e o mel gostou, só, és muito, és muito, expansível, pá, eu se calhar vou continuar a minerar pessoal, o que é que eu estou a fazer, já nem me lembro de jogar isto, ui, já achamos as escadas, eu curti a de jogar aos andares, inferiores, acho que é a partir do 10, o que é que é, que aparece as cenas para melhorarmos as nossas ferramentas e isso, ok, eu vou comer isto, dá-nos energia, pessoal, e se tiverem a achar que isto seja um bocado seca, pá, a vidinha do campo é mesmo assim, eu só preciso de achar umas escadas, e já ficava-me muito feliz, vou comer isto também, eu como tudo o que me aparece no chão, vamos partir, não, não quero isto, isto é lixo para, não, mas tu és burro aqui, vamos lá, continuarem-nos a dar aqui caminho, já, aquilo já se está a passar todo, eu só quero achar as escadas pessoal, mas pelos vistos não está fácil, dinheirinho, dinheirinho vamos apanhando, ok, nível 3, se não me engano, nível 3, vamos comer isto, ah, estamos agora a progredir bem, pronto, já se está a deitar no chão, o gajo quando ficar azul é que é problemático, não, não, ele ainda não está azul, mas está a tentar ficar azul, reparem, reparem nisso, eu acho que não vamos encontrar aqui nada hoje, só acho, ok, eu se calhar não vou forçar muito o gajo, só tentar descer mais um andar, se não, olha que salixe, ui, então mas este cav, 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 e não encontro nada, olha, o gajo já está azul, agora é que já não dá para fazer nada com ele, pronto, olha, foi bom enquanto durou, vou falar com o pessoal ali da, da aldeia, ou então vou aqui ao jacuzzi, pois é, ou se pá, um jacuzzi vá, pode ser que eu melhore um bocado, ui, já mudou de cor e tudo, isto até rende um gajo vir aqui descansar, só que, pois é, a porcaria, pronto, está bom, está bom, a porcaria é que, depois tem que descer a montanha toda, a mina toda outra vez, e não está a descer fazer isso agora, portanto, o que é que vamos fazer pessoal, vamos limpar o terreno, que é bom, enquanto eu posso, obviamente, porque eu não há de conseguir correr, durante muito mais tempo, aproveito, parte estas pedrinhas também, estas pedrinhas, é que podiam ir parar a algum lado, como a madeira vai parar, a nossa madeira vai parar lá acima, uma reta aí com descer, a uma caixa de madeira, mas, a pedra acho que não, por acaso não sei pessoal, já está aqui uma limpada mais ou menos, isto não é propriamente urgente pessoal, limpar isto, mas pronto, agora vou, vou dar uma vista de olhos pela aldeia, é aqui que eu guardo a madeira, oh, vêem, temos quanto, 15 peças de madeira, a madeira convém apanhar, que é para, para, serve também para depois, aumentarmos a casa, eu tenho dinheiro para sementes, mas eu não vou comprar sementes, eu primeiro vou manter-me, com aquelas que eu tenho ali, pode ser que deem alguma coisa, vamos só falar aqui com a nossa amiga, ela está aqui em baixo, olá, então como é que estás, se quiseres fazer um pedido, fala com o meu pai, ok, sou o pai da menina, onde é que anda, és tu o pai da menina, contador, estás a passar, estás a brincar todo porquê, olá, és o Arctic, o meu nome é Ares, e sou o patrulheiro dessa vila, aqui é um lugar pacífico, não se preocupe, ok pessoal, estamos de volta, tive que reiniciar o PC, vá-se lá saber porquê, mas enfim, eu andava a bater cor na miúda ali, da, como é que se pode chamar, daquilo, da pensão, não é, pois, pois é, andava, agora o que eu vou fazer, é bater cor nos, pequenos anões, se calhar vou tentar conquistar um deles, que é para ser meu amiguinho, e me ajudar nas plantações, será que eles curtem, destas, folhas de bambu, estes coisas de bambu, curtia, por acaso, curtia pessoal, e curtia que eles curtissem, também, era bom, eu não estou a dizer nada de jeito, pois não, vamos lá, ora, ora, vamos, a caminho, da casa dos anões, dos sete anões, eu até acho que são mais que sete anões, mas pronto, não tem mal, bora lá, é tudo aqui para cima, é atrás da igreja, espero que, eles não tenham hora para fechar, seria completamente absurdo, eles terem hora de fechar, mas pronto, já não digo nada, ok, fechado, ok, boa, 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 a nossa amiguinha, não curtiu disto outra vez, não foi? É pena, está tudo fechado aqui, ok, está ficando quente, o Stu sempre mostra os insetos que ele pega, ok, não quer saber dos insetos que o teu amigo Stu pega, a biblioteca era para aqui, não é? Está fechado, porque aqui está tudo a breakar, pode ser que fique mais estável, estou a ver em, numa tela pequena, mas não tem mal, bem pessoal, já são 7h20 da tarde, e acho que não há muito mais a fazer por aqui, neste dia, só quero ver onde é que está o meu cavalinho, que é para levá-lo até, até casa, onde é que ele está? Morreu? ou entrou, ou entrou outra vez, está ali ao fundo, a sério? A sério? Oh, cavalo, vais-me dar este trabalho todo, senhor cavalo, ui, 8 da noite, que drama, anda cá, vamos assoviar para o cavalo, e agora, empurrá-lo, preciso ter uma paciência enorme, mas ele não pode ficar na rua, bacana, bacana, era amanhã chover, isso era muito fixe, por acaso era, com sorte, amanhã já temos plantações, temos, já, coisas para apanhar, ok, cavalo já está dentro de casa, vamos só apanhar o cão, não te quero dormir na rua, senhor cão, então, estás a brincar com o dono, aqui, tempo para amanhã, tempo bom, típico de primavera, ok, vamos descansar então, pessoal, novo dia, é o sexto dia, vamos pôr o cão na rua, outra vez, e, vamos pôr aqui o mel à venda, e vou pôr as outras chianinhas também à venda, o broto de bambu, não sei se vale alguma coisa, se não, mas um gajo, mete lá à venda, também não tem problema, ok, já estou a ver ali, pequenos nabos para apanhar, pessoal, portanto, final do dia, o gajo vem cá à casa, vem buscar a nossa colheita, tudo o que deixámos no depósito, e, eu fico super contente, portanto, vou levar isto tudo, guarda na mala, guarda na mala, guarda na mão, e vamos já pôr aqui, e pronto, estamos a depositar tudo aqui dentro, é bom, é bom, deitei fora, que pecado, deitei um, um coisinho daqueles fora, pessoal, bem, vou pôr o cavalo cá fora, também, não, ele hoje fica aqui dentro, que ele ontem já passeou muito, ele ficou todo contente, quando eu fui lá falar com ele, e Pauli até é um gana maluco, ok, e agora vamos pôr aqui o nabo, todo dentro, tendo o nabo todo dentro, o que é que vamos fazer, vamos bater couro na miúda, que nós curtimos, duas florzinhas, isto todos os dias, vai lá, espero eu, bem, elas já devem estar a sair daqui, já são dez, já nem está cá, então, já está em casa, queres ver, em que elas andam rápido com o meu carácio, olha o carteiro Paulo, estás bom o carteiro Paulo, ai, lá vou eu atrás delas, o que eu noto, é sempre que eu venho aqui à cidade, o jogo breaka aqui um bocadinho, será normal? Não curto, não curto, vamos lá até com a miúda, lá acima, está aqui, está ela, gostou, e gostou, e agora dá-te um alá, não me importa fazer toda a faxinha, depois fica a suja, adoro tomar um banho quente, queres tomar banho comigo amiga? Queres? Pelos vistos não, e agora, agora sim, vou bater couro nos anões, ah, e além de bater couro nos anões, vou comprar sementos de nabo, se calhar é uma boa ideia, compro sementos de nabo, e volto a plantar, está-se a brincar todo o jogo, isto não é normal, vamos lá, espero que eles curtam, eu se calhar estou a fazer isto, e eles depois, não gostam, anões, anões tem cara de ser, tipo esquisitos, temos já aqui três, ninguém fica triste, espero eu, espero que seja, que esta viagem agora, dê os seus frutos, não quer chegar lá, e ter a porta fechada outra vez, não curto da cena deles, assim, bem, vamos lá, eu acho que agora chegamos lá cedo, e tem que chegar cedo, a loja ainda pessoal, bem, uma coisa é fixe, porque já tivemos a nossa primeira colheita, eu até vos vou mostrar, temos 527 de dinheiro, agora em carteira, e vamos ver com quanto é que ficamos, eu só pus 7 no depósito, infelizmente, as outras, a outra caiu, mas já é típico meu, e agora sim, vamos falar com os anões, ok, muito obrigado, ele curtiu, está curtida a cena, tem que ser amigo dos 7, ah não, tem que só ser amigo de um, ok, espero que isto já tenha, agraciado um bocado, o senhor anão verde, e porquê que eu escolhi o anão verde, porque o anão verde, é capaz de trabalhar mais, bem, vamos buscar as sementes, ok, eu vou buscar duas, ficamos com 287, e aí sim, é que depois fazemos as contas, para ver com quanto é que ganhamos com o nabo, vou já pôr a enxada na mão, preparadíssimo para semear, eu estou super excitado para semear, eu curto boete semear, só em jogos, a vida real é um bocado cansativo, a verdade é essa, vamos já começar aqui a fazer, oi o que é isto, não sei o que é aquilo, mas o gajo curtiu imenso, apanhou e comeu logo, eu acho que aquilo, restabelece a minha energia, oi topeiras, topeiras no meu terreno, Espero bem que elas não estraguem a minha cena vou buscar as sementes não eu vou já vou já regar fica já a regar pessoal Ui ele já veio pegar a carga quanto é que ficamos 869 pessoal muito bom ganhamos 600 por depositar lá sete nabos portanto eu vou plantar aqui mais duas remessas de nabo Eu considero que ao princípio seja o que dá mais dinheiro é o que precisa de menos tempo para brotar e para crescer e apanhar Agora sim vou buscar as sementes adeus amigo obrigado por teres deixado aí dinheiro Vamos buscar aqui as sementes de nabo ok Uma cena que eu quero fazer o mais urgentemente possível Se calhar é comprar uma mala maior porque é complicado ter só uma mala com três espaços Ok eu quero apanhar o cão e ir para casa ok pessoal o episódio não vai ficar mais longo que isto Não quero episódios grandes também aí vamos fazendo a nossa vidinha com calminha a vidinha do campo é para se levar com tranquilidade E é isto pessoal eu espero que tenham curtido deste terceiro episódio já vimos a nossa plantação dar frutos e é isto deixem o vosso comentário o vosso apoio Subscrito like essas cenas todas nós vemos no próximo episódio portem-se bem e fui E aí 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 E aí